Vamos continuar falando das vitaminas? A doutora Ana Valéria Ramírez, que é nutróloga, tá aqui comigo. Doutora Ana, vem cá no nosso telão agora, porque eu quero saber da vitamina B. Que, nossa, quanta vitamina B que tem, né? Elas são todas iguais? Não, não. Não basta tomar vitamina B? Não, não. Elas são diferentes, tem vários tipos de vitamina B e cada um com a sua função. Vamos começar então. Vitamina B1, pra que que serve? Vitamina B1, ela serve pra musculatura, ela é chamada de tiamina. Então ela ajuda até na parte cardíaca, muscular e a pessoa sente uma melhor disposição. Onde que eu encontro a B1? Em que alimentos? A B1 você, legumes, verduras, peixes, você encontra a B1. Muito bem. Pode passar. Agora em casa, ó, você tá tomando vitamina B5, o médico receitou pra você? Vamos saber pra que que ela serve. A B5, ela também ajuda na parte da pele, cabelo e ela é encontrada nas verduras verdes escuras. Tô bem. Você tem que comer de tudo, né, doutora? Tem que comer de tudo, porque aí a gente vai ter todos os Bs da vida, assim, no nosso pratinho. Pode passar? A B9. A vitamina B9. A vitamina B9 é o ácido fólico. É a vitamina da anemia. A mulher que quer engravidar ou está grávida, já começa até o terceiro mês a tomar a vitamina B9, que é o ácido fólico, que é a formação neurológica da criança. Isso. Muito importante. E quem não tá grávida e precisa tomar, onde que alimento que encontra? Encontra também legumes, verduras, é uma boa fonte das vitaminas Bs. Muito bem. Tudo que é enlatado, tudo que é ali processado, aquela coisa prática, né, de só abrir e comer, não tem essas vitaminas que a gente tá falando, né, doutora? Pelo contrário. Não tem, muito pelo contrário. Vai até prejudicar a absorção de um alimento in natura, você comendo esses alimentos fast food com muitos conservantes. Ela abriu o olho, né? E tem mais? A B12. A vitamina B12. Ela é uma vitamina que ajuda na formação da medula óssea. Então, ela é muito importante. Ela tá ligada à anemia também. Onde a gente também tem é nas verduras, nos legumes. A grande deficiência de vitamina B12, os pacientes têm fraqueza muscular, fraqueza das pernas, muito cansaço. Ai, eu acho que eu preciso. Gente, vamos fazer seu exame, Bira, vamos lá, vamos fazer uma consulta. Falta de ó. Isso. O paciente bariátrico, pós-bariátrico, ele tem uma grande deficiência da B12 e ele precisa ter uma melhor reposição da B12 pra ter uma vida mais saudável. Perfeito. E a gente, só pra finalizar, a gente queria, a gente comentou ali sobre a B8, não tá aqui no telão, mas seria a vitamina própria pra quem tem queda de cabelo? Isso, queda do cabelo, que precisa, que é a biotina. E ela também pode ser encontrada nos alimentos, mas a pessoa que tem uma maior necessidade, porque está tendo a queda do cabelo, ou ele está ficando muito fraco, precisa fazer a reposição. Por isso, procurar um médico nutólogo pra fazer os exames, a consulta pra ver a dose que você precisa. Nem a mais, nem a menos, gente. Esse é o negócio. Não vai sair por aí comprando vitamina na farmácia agora e falar, ai, eu preciso, a médica falou que é bobo, dá-lhe vitamina. Não. Às vezes você não precisa, vai tomar em excesso, vai prejudicar. Então, passa no médico, faz o exame direitinho, o exame de sangue simples, bonitinho, daí você sabe, toma regular, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Mas fica aqui com a gente pra conferir o final do penteado, ali que eu vou lá com a Alex, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.